Balada, vou te matar! Eu te amo, eu te quero, já te falei mais de mil vezes. Eu te amo, eu te quero, já te falei mais de mil vezes. Eu já te contei os meus segredos, já te falei mais de mil vezes. Eu já te contei os meus segredos, já te falei mais de mil vezes. Razei tudo o que tinha no meu passado, já te falei mais de mil vezes. Razei tudo o que tinha no meu passado, já te falei mais de mil vezes. A minha ansiedade pede o seu perdão. A minha ansiedade pede o seu perdão. A minha ansiedade pede o seu perdão. Razei tudo o que tinha no meu passado, já te falei mais de mil vezes. Razei tudo o que tinha no meu passado, já te falei mais de mil vezes. Razei tudo o que tinha no meu passado, já te falei mais de mil vezes. Razei tudo o que tinha no meu passado, já te falei mais de mil vezes.